Uma mulher, ela ficou ferida após ser atropelada por um... O quê? Não, tá errado. Tá errado. Por um trem. Foi atropelada por um trem. Rapaz, eu fico imaginando. O trem é uma barueira danada. Ô, 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 antes de chamar a matéria, põe o Rafael aqui, Sander, por favor. Ô, ô, Rafael, o trem é muito pesado e vem numa barueira danada. Como é que é o barulho do trem, Rafael? Você sabe que na minha casa, em Divinópolis, você atravessa a rua e tem a linha da Ferrovia Centro Atlântico. É próximo? Na frente, eu cresci vendo o trem. Ah, então tem uma história que depois eu vou te contar da história do trem. Eu cresci vendo o trem, sabia? É, você cresceu... Então como é que era o barulho do trem lá? Piuí! Piuí! Não, vamos falar de coisa séria, vem cá. Infelizmente aconteceu atropelamento. Tira o Rafael no ar. Vamos lá mostrar o atropelamento. Tá louco em Campo Belo, rapaz. Olha que loucura. Depois eu vou contar a história do trem. Põe no ar. Gente, a gente veio, Lidiano, tô tentando ver com uma das meninas que veio no desafio aqui, pra essa linha do trem aqui, ó. Eu vim com a menininha aqui, que ela queria me mostrar a linha do trem. O trem tava vindo. A menininha não saiu da linha do trem. Ela saiu, mas ficou próximo da linha do trem. O trem bateu nela, gente. E eu não tô sabendo explicar aonde, com quem que é. Alguém, pelo amor de Deus, liga pro Samu, pede pra eles ficarem. Que a menininha tá machucada, ela tá sangrando. Esse áudio teria sido divulgado nas redes sociais minutos após o atropelamento de uma mulher de 35 anos por um trem. De acordo com o Samu, essa mulher, ela teria sido atropelada num trecho da linha férrea, próximo ao bairro Cerâmica. O Samu foi acionado e fez o encaminhamento dessa vítima, que estava com ferimentos nos ombros e na cabeça. A mulher foi levada pelo serviço de atendimento móvel para o hospital da cidade.